William da Mídia, o moral de andar é aí, Bahia Rafinha Big Love pra tomar cachaça até outras horas Segure! Digitei seu número no telefone Mas o dedo trava na tecla verde Eu não sei se eu ligo ou fico distante Ou se eu ligo e mato logo essa sede Se eu te ligar, você não atender Se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai Atende, por favor Tá chamando, vai Só quero ouvir seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado É TN Gravações Andrade Atualizações Adria CDs É Rojão Pesado Tá chamando, vai Atende, por favor Tá chamando, vai Só quero ouvir seu alô Chamou Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado E você apaixonada E do outro lado Se eu disser que não te quero Você nem vai acreditar Faz o puro fingimento Pode até duvidar Já tem outra na parada Vamos logo acabar Meu coração me pressiona E a verdade vou falar Turbulente esse momento Único que estou vivendo Lá fora a felicidade Mas a tristeza aqui dentro Me desculpa Não queria Ver você Passar por isso Só que tapear o sentimento Às vezes corro o risco Te perder Que realmente quero Sinceramente Estou sendo sincero Foi bom enquanto Durou nossos dias Como explicar Por onde começar Vai maquiando Estou amando A nossa vizinha Se pergunta Que não há resposta Ela faz sempre de nada Em troca Vai para o quarto Tá sempre cheirosa Ao contrário Do que você gosta Depois ainda Pra me agradar Abra champanhe Me traz o jantar O melhor que é Sem reclamar Por essas e outras Eu vou te deixar Do lado vou morar Se eu disser que não te quero Você nem vai acreditar Passa o puro fingimento Pode até duvidar Já tem outra na parada Vamos logo acabar Meu coração me pressiona E a verdade vou falar Turbulente Se o momento Único que estou vivendo Lá fora a felicidade Mas a tristeza Aqui dentro Me desculpa Não queria Ver você Passar por isso Só que tapear O sentimento Às vezes Corro o risco De perder Que realmente quero Sinceramente Estou sendo sincero Foi bom enquanto Durou nossos dias Como explicar Por onde começar Vai maquiando Estou amando A nossa vizinha Se pergunta Te dou a resposta Ela vai se pedir Nada em troca Prepara o quarto Tá sempre cheirosa Ao contrário Do que você gosta Depois ainda Pra me agradar Abra champanhe Me traz o jantar O melhor que é Sem reclamar Por essa Se outra Eu vou te deixar Do lado Vou morar Agora pra tomar cachaça Meu velho O mundo é drinks Pra que brigar Se a gente nunca Larga mesmo Pra que todo esse Desespero Se você sabe Que na hora H Você desfaz as malas E bota tudo pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Desconda a raiva na minha boca Você sabe No final das contas O resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor E menos roupa Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Desconda a raiva na minha boca Você sabe No final das contas O resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Você sabe No final das contas O resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor E menos roupa Vamos tomar cachaça Relembrando essa linda canção Segure É só me recompor Mas eu nem sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Estou cego sem radar Voando a procurar Quem sabe o início seu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que a marca é o mundo sem você Você me torneceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu E o sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar É só me recompor Mas eu nem sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Você me torneceu Você me torneceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Esperando você Esperando você Você me torneceu Esperando você E desapareceu Vou ficando sem ar E desapareceu O mundo me esqueceu O sol escureceu Escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Eu sabia quando a esmoleta e mais o santo desconfi Eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentir Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais E mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, força e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa Bandida, traíra, força e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Aí meu coração Se apaixona Eu sabia quando a esmoleta e mais o santo desconfi Eu sabia, diz que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, força e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traíra, força e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Se apaixona Que brincadeira não me engana Se eu não posso ter Eu fico imaginando Sempre falta coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, nem ficar sentado esperando Você voltar Você voltar Ah, 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 ah Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala aí também Eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala aí também É, ah, 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 ah Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não cabia eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia eu nessa mala aí também? É mais um dia sem você Mais uma noite que te espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso vai doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer E o dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento Sentimento Dói por dentro Meu coração Não quer ninguém Do teu lugar Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer E o dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Sentimento Dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração Meu coração não quer ninguém No seu lugar Sentimento Dói por dentro Sentimento A solidão não quer parar de machucar Sentimento Sentimento Dói por dentro Sentimento Dói por dentro Dói por dentro Pensava que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Sentimento Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prender na toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo novo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prender na toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer Se acontecer Se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo novo É o fim daquele medo novo Alô, respira fundo que a notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar, não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas sei que garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Até os atualizações Francisco Cedes Sempre vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas te garanto não foi do amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta E o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Rafaia Big Love Pra lascar no paradão Não adiantou Trancar a minha porta Entrei pela janela Me fez o prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude pedir Depois Saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus rastros pelo chão Eu fui mais um refém Dessa sua ingratidão Eu fui mais um refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo Feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Não adiantou Trancar a minha porta Entrei pela janela Me fez o prisioneiro Me fez o prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude pedir Depois Saiu levando o que eu tinha de valor E nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Seus rastros pelo chão Eu fui mais um refém Dessa sua ingratidão Eu fui mais um refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo Feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Eu fui mais um refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo Feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez A minha big love Diferente dos iguais A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei O sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Teu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentâneo Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Eu fico com ela e vou te ver Subindo que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar Que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Teu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentâneo Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela e vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha decisão Mas pra dar certo essa é minha decisão É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela e vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Sou dependente Você é feito droga e eu sou dependente Você é feito droga e eu sou dependente Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Por que que eu fui querer Eu sou você? Eu sou você que eu desejo aqui Não tenho razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Sou flor Sou bênção Sou sua canção Eu sou sua vida Sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor Sou forte pra viver assim Do seu amor Do seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Eu tenho tanto medo Por que que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tenho razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Sou flor Sou bênção Sou sua canção Eu sou sua vida Sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor Sou forte pra viver assim Do seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Porque sou todo amor Sou flor Sou bênção Sou sua canção Eu sou sua vida Sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Porque sou todo amor Ela olhou nos meus olhos E disse que disse que acabou Que era o fim da nossa história É o fim do nosso amor Quase não acredito Quase não acreditei Que isso tava acontecendo Me empilisquei Desculpa se eu fiz Desculpa se eu pisei na bola Eu mundo É só você ficar Que eu mundo Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor, amor Não vai embora Não vai embora Eu mundo Eu mundo Eu mundo É só você ficar Que eu mundo Pra não perder você Faço tudo Desculpa se eu pisei na bola Desculpa se eu pisei na bola Eu mundo É só você ficar Que eu mundo Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor, amor Não vai embora Eu mundo É só você ficar Que eu mundo Pra não perder você Faço tudo Desculpa se eu pisei na bola Eu mundo Eu mundo É só você ficar Que eu mundo Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor, amor Não vai embora Não vai embora Não vai embora Eu mundo Com o coração quente Com o coração quente Feito um ventaval em mim Barreu as nuvens Da minha solidão Da minha solidão E eu Eu Me apaixonei Perdidamente Por você E agora Amar Amar Alguém É deixar fluir O sentimento E ser capaz Amar 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 Simplesmente Simplesmente Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Feito um vento a pau em mim Barreu as nuvens da minha solidão E eu me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que ser, um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz Jamais, jamais Amar Simplesmente Amar Quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Então deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar Deixar na presença de meu pai Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar A presença do Senhor e meu pai Eu quero ver os irmãos adorar 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 Na presença do Senhor Jeová Deixa Miriam dançar, deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar, deixa na presença de Jeová Deixa Miriam dançar, deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar, deixa na presença de Jeová Transcrição e Legendas Pedro Negri